Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um resumo com vocês sobre sociedades segmentárias. As sociedades segmentárias datam de 30 mil anos antes de Cristo e perduraram até o surgimento das primeiras cidades. As sociedades segmentárias, elas começaram a existir quando o homo sapiens começou a se fixar e, consequentemente, começou a produzir as primeiras técnicas agrícolas. Essas sociedades, elas eram pautadas pelo dever de ajuda, ligado diretamente com a questão da sobrevivência. Esse dever de ajuda é a reciprocidade e a reciprocidade, então, é o primeiro ato jurídico da história. E a reciprocidade está presente até hoje no nosso ordenamento jurídico e é importantíssimo. Ela está presente no casamento, na herança, no direito internacional. A família era uma das questões mais importantes nas sociedades segmentárias. Era no segmento, na família, que existiam as leis, a religião, a economia, tudo. E não existia acúmulo de riqueza. As sociedades, elas podiam ser matriarcais, patriarcais, porque tudo era determinado de acordo com cada família. Cada família era um núcleo. E, nessa época, a pior pena era o banimento, porque a vida não tinha o mesmo valor que tem hoje. E isso perdurou até o surgimento das primeiras cidades, que se delimita com a ideia de centro e periferia. Uma coisa que é importante falar também, que as pessoas confundem muito, é que o primeiro código da história, na verdade, foi o código de Ur-Namu, tá? E também, aquela célebre frase, onde há direito à sociedade, ela já foi refutada e... Ela está errada. Na verdade, pode existir sociedade e não haver direito. Um exemplo, hoje, é a Síria. E é isso. No próximo vídeo, eu vou resumir para vocês um pouco das sociedades estratificadas. E é isso.